Gênerds, beleza galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar de coisas idiosas que não tiveram explicação e vingadores que é difícil, tá? Eu sou brasileiro, posso até rir, gente? Como é o Creuzinho? Olha a faquinha! Ai meu Deus, a faquinha! Poupe Tony Stark, eu lhe entrego a joia do tempo! Tony, 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 Tony! Peter, 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 Peter! Galera, Vingadores, Guerra Infinita tá aí, se você não assistiu, você é um louco, né? Não preciso nem comentar isso, mas tem algumas coisas que aconteceram no filme que não tiveram explicação. Que tipo, por que que não fizeram isso? Por que que não aconteceu isso, cara? Por favor, me ajuda a explicar isso. Sim, esse vídeo vai ter bastante spoiler, então levite-se like, inscreve no canal e manda esse vídeo aqui pro seu amigo. E confira o nosso canal de vlogs. Vai lá assistir. Thanos, eu vim barganhar. Todo mundo sabe que já lançou o trailer de Homem-Formiga e a Vespa e até mesmo tiveram uma propagandinha falando com os próprios Vingadores. Aonde é que eles se meteram, cara? Aonde é que eles estão? Beleza, essa é a primeira coisa que não faz sentido em Vingadores Guerra Infinita. Por que que Homem-Formiga e a Vespa não apareceram nessa primeira parte? Vamos lá e vamos pensar por que disso. Primeiro, todo mundo já sabia que através dos quadrinhos de prelúdio do Universo Marvel nos cinemas, sabemos que Gavião Arqueiro e o Homem-Formiga estão em prisão domiciliar, encontrando sua família, procurados pelo próprio FBI. É por isso que eles acabaram não aparecendo. Até falaram isso no filme, cara. Mas convenhamos, é o fim do mundo. É uma invasão alienígena como nunca haja mais vista. Por que que não tiraram os caras da prisão domiciliar pra eles ajudarem a guerra? Porque ninguém decidiu procurar ele pra ajudar na guerra. Me explica. E aí que surgiu a teoria de que, no filme do Homem-Formiga e a Vespa, vai começar se passando antes de Vingadores Guerra Infinita. Eles vão entrar no mundo subatômico, no reino quântico. Quando eles saírem do mundo subatômico e do reino quântico, que ele está acima das leis de tempo e espaço, eles vão acabar saindo após não ter estralado os dedos usando as reis joias do infinito com a sua manopla. Uma ligação completa com Vingadores Guerra Infinita, porque afinal, só assim, eles não terem aparecido agora. E a segunda coisa é, sério, o Gavião Arqueiro, gente. Tudo bem que o cara tem família e tudo mais, mas é o fim do mundo. O cara não podia dar um tempinho pra salvar a vida da sua família, porque se não ajudasse a derrotar, ele não teria família, né? Agora, mais uma coisa que não faz sentido nesse filme, é como é que o Thanos conhecia o Tony Stark, cara. Ele fala lá que o Tony Stark também foi amaldiçoado pela inteligência. E como é que o Thanos sabe isso se ele nunca viu o Tony Stark antes em sua vida? Não tem explicação sobre isso, né? Mas a nossa esperança é que isso possa vir a ser explicado em Vingadores 4, né? Agora eu quero saber por que o Star-Lord não esperou 5 segundos pra bater na cara do Thanos. Se o cara tivesse esperado um tempinho, eles teriam tirado a manopla do Thanos e vencido a batalha. Por que que o cara não esperou? Beleza, agora temos uma outra coisa que não faz sentido em Guerra Infinita, que é o porquê que o Hulk não pode se transformar no Hulk. É, todo mundo sabe que no começo do filme, o Hulk acaba levando uma surra jamais vista em toda a história da humanidade pelo Thanos. É aí que ele é enviado pra Terra e se transforma no Bruce Banner e fica assim pelo resto do filme. Isso tudo porque quando o Banner quer lutar contra os vilões, o Hulk está com medo e não quer sair pra fora. Mas, cara, sinceramente, o Hulk estava com medo do Thanos. O Hulk não estava com medo de vida, da vida, de viver, entendeu? Eram os filhos do Thanos, os caras eram muito mais fracos do que o próprio Thanos. Sério, não faz sentido algum. O Hulk ia acabar com o cara. E até mesmo teve uma cena no trailer que aparece o Hulk correndo com os Vingadores. E no filme não teve isso. Provavelmente regravaram e mudaram um pouco o filme. É, tipo, o Banner poderia se transformar no Hulk em Wakanda, lutar contra os monstros e tudo mais. Mas quando o Thanos chegasse, o Hulk ia ficar com tanto medo que ia se transformar no Bruce Banner de volta, cara. Vou dizer, senão seria algo super engraçado de assistir o Hulk com medo e indo embora e o Thanos dá risada. Sério, ia ser muito mais engraçado. Agora uma outra coisa e me explica aí. Por que a feiticeira Scarlet não foi pro combate com Wakanda muito antes e ficou lá cuidando do Visão, cara? A mulher era extremamente poderosa. Por que ela não foi lá ajudar a galera? Sério, essa é a maior pergunta. Até a Akoye não entendeu isso. Isso é tudo que eu decidi encontrar. Me fala aí que você encontrou. Um beijinho na sua bundinha aí. Tic-ticá!